A doença foi diagnosticada pela primeira vez em 1932 pelo médico americano Harvey Cushing. A síndrome de Cushing é causada por um tumor que eleva a produção de cortisol no corpo. Os altos índices do hormônio geram alterações físicas, como o aumento da gordura corporal, e podem provocar uma série de outras doenças. Como ela causa uma série de doenças associadas, você tem uma série de complicações que, uma vez que não são diagnosticadas precocemente, podem gerar complicações graves para o paciente. Um paciente com ganho de peso, com aumento do risco de diabetes, de catarata, de fraturas, de colesterol alto, hipertensão, todas essas são potencialmente danosas. O endocrinologista explica que, na maioria dos casos, o tumor é benigno. Uma cirurgia de remoção é a forma mais eficaz de tratamento da doença. A primeira coisa é descartar que esse paciente tenha essa síndrome pelo uso da medicação. Muitas vezes a pessoa está tomando corticoide sem nem saber. É um remédio que tem em qualquer lugar, às vezes até em mercearia vende. Então se usa de forma muito banal. Quando se descarta que o paciente não tenha realmente nada de exógeno, aí a gente vai procurar onde estaria esse possível tumor produtor de hormônio. A depender de onde ele esteja, a forma mais fácil de tratar seria a cirurgia. A cirurgia teria o potencial de curar. Uma vez que tira o tumor, a doença estaria resolvida. Nem sempre é simples. Às vezes o tumor está em uma posição mais caprichosa, num lugar que é difícil de abordar. Mas caso a gente não consiga a cura pela cirurgia, algumas medicações conseguem também controlar a doença. A Sabrina foi diagnosticada com a síndrome de Cushing. Nas redes sociais, ela relata o dia a dia com a doença e as dificuldades do tratamento. Tive que colocar esse cateto para respirar melhor, porque eu não estava conseguindo respirar direito. Irei fazer dois procedimentos cirúrgicos para poder substituir as minhas que estão substituídas por conta do tumor, né? Para poder melhorar a minha respiração. E peço a vocês que compartilhem o vídeo. Continuem compartilhando, continuem comentando, marcando a Secretaria de Saúde, para que eles possam ver toda a sua situação e que possam me dar a medicação o mais rápido possível. A síndrome de Cushing pode surgir em qualquer pessoa de qualquer faixa etária, mas quem faz o uso indiscriminado de remédios que possuem corticoides na composição tem mais chances de desenvolver a doença, sobretudo as mulheres. É uma doença bem mais comum em mulheres. E muitos pacientes usam por doenças autoimunes que também são mais comuns em mulheres. Por exemplo, lúpus, artrite hematóide, são condições que são mais frequentes em mulheres. Então, quem usa isso de forma recorrente tem que tomar cuidado quanto à quantidade e quanto à duração do seu uso.